Música Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente a sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pro Mar Raiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro Música No bolão daquele prédio era onde eu morava Nem soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Aquele viver de preto muitas vezes imaginava Se eu arrumasse esta caiola pro meu sertão eu voltava Música Um dia que tá vizinha veio a filha do patrão Ao viver dessa tristeza como deu seu coração Abriu a portada grave mediante toda prisão Vai-se embora canarinho vai cantar no seu sertão Música Hoje estou aqui de volta entre altas madrugadas Anunciando amanhecer e o rompe da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando a rainha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Música É eu desde criança eu já tenho uma certa paixão por música de modo geral né Então o violão a gente mais tocava Então naquele tempo tinha uns bailinhos E nesse bailinho lá eu aprendi a tocar alguma coisa Alguma coisinha, aprendi a tocar num bailinho lá Mas que idade você tinha? Ah, era bem jovem aquele tempo Tempo de uns 14 anos, 15 anos talvez né Escuta, Carlinho, mas quando você era criança O que que você escutava de música? Que tipo de música você escutava? Ah não, naquele tempo era Tomitino Que era Livre Léo Mas escutava onde? Na rádio? Não, no rádio, radinho Quem tinha rádio? Radinho não, na minha casa tinha um rádio aqui Rádio de pilha Rádio de pilha, de bateria Que é a bateria de carro né Naquele momento estava todo mundo ali concentrado no rádio Eu vi aquele programa que era sagrado Aí com o passar do tempo eu consegui um radinho Daquele bem pequenininho Um radinho Mitsubishi Que tinha uns pequenininhos de bolso De pilha De pilha Mas aquele radinho de dia Lá naquele lugar praticamente não pegava Pegava só nos morros perto de cerca Então era difícil né Era só a noite A noite pegava bem Então era assim Nossa música era no rádio Cansado da luta do tempo da vida Saudade doida bateu pra valer Estrembrei Estrembrei do meu pai Estrembrei do meu pai Estrembrei do meu pai lá no sítio nosso Meu velho não posso ficar sem te ver Cheguei bem cedinho Cheguei bem cedinho na cerca de arão Eu vi o enxame de abelha subir No velho morão do chão estendei Exalava o cheiro do mel jatari Tatei no orvalho da alta pastagem, eu criei coragem pro rancho desci Vintei no terreiro, ninguém na palhoça, no eito da roça, meu velho, eu vi Virando o acelo fui subindo o trinho, na roça de milho entrei devagar O sol nesta hora mostrava seu brilho, meu pai e seu filho eu vim te abraçar O velho tirou da cabeça o chapéu, olhando pro céu, pegou a chorar Dizendo meu filho que roupa limpinha, não rele na minha pra não se sujar No peito do velho ouço o orcurrinho, até parecia a mina da biquíngua Meu filho a água está no arvoreiro, eu trouxe-os de cedo a porunga cheirinha Até meu almoço eu deixei separado, está pendurado no caio da arvoreiro Eu fiz hoje cedo um bem-madrugadão, arroz com feijão e java com farinha Desde uma palavra eu já decifrei, e nem perguntei mamãe onde estava Na roupa do velho a chuva miúda, e as loucas fudas que nem já tomavam E ele disse ali nesta hora, você vai embora onde vai pousar Papai excluindo, não se abordeça, antes que anoiteça eu preciso voltar Eu beijei o rosto do meu pai amado, entrou no rostal O sudão foi atrás, eu também saí chorando escondido Meu velho querido, eu te amo demais Eu ainda acho a música raiz muito discriminada, desvalorizada de um certo modo Porque o pessoal só quer saber muito de música que não tem história Só tem ritmo, não tem história E a gente que é apaixonado pela música raiz, a gente vai ficando esquecido Para ouvir uma música, por exemplo, muito sertaneja, de raiz Não pode ter interferência, porque você vai ouvir a mensagem Então se tiver barulho, não dá para você entender nada da história da música Então por isso que é bom, gostoso cantar para quem gosta de ouvir O pessoal faz silêncio e participa Então até eu costumo dizer, eu prefiro cantar para duas pessoas que gostam de ouvir Do que para cem pessoas que não estão interessadas em ouvir Vou fazer mais uma música Vamos lá? Essa música aqui é o seguinte, ela retrata bem a origem da natureza Das coisas do nosso tema, né Miguel? Essa é a antiga Eu moro num lugar verde azulado Onde o céu a roxia, onde o sol vai se esconder A casa é bem modesta e sem pintura Mas é uma gostosura de lugar para se viver A aurora vem raiando e sumosa A minhas flores ficam pronta Me refletindo assim mexer De noite o cael da lua cheia Deixe a cor de mel de abelha Pingo de ouro vai-o a tremer 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 Pingo de ouro vai-o o meu irmão Pá fazer lenha cana Para fazer o engenho Para fazer rapadura Vocês conhecem o engenho d'água, né? Aí a gente ia cantando A gente cantava sem instrumento, né? Sem instrumento aí para que ela esmorra para que ela estrada cantando Aí depois eu comecei a tentar Procurar as notas do violão Tom do violão, aprender ritmo do violão essas coisas, né? Aí comecei a cantar com violão. E outra coisa, naquela época a gente era molecão, tinha uma facilidade para aprender música. Ouvia no rádio, né? Rádio é, quem não carinho falou, né? Programa de manhã cedo do Nhozé, né? Então tinha seis da manhã começava. Então a gente acordava cedinho, acorradinho lá, a gente estava saindo da cama, ou então quando andava ia lá perto do rádio. A gente ouvia duas, três vezes a música no rádio e aquilo a gente já gravava. E na época de frio, assim, fazia aquela fogueira no meio da cozinha. E ali ficava, é, todo mundo certo, que na verdade nós somos 26 irmãos. Então eu colocava aqueles bancos em volta do fogo ali, meu pai ficava contando as histórias dele e depois a gente, eu pegava um cavaquinho, eu peguei um cavaquinho. E ali no cavaquinho eu ficava... Mas de quem era o cavaquinho? O cavaquinho era meu, eu ganhei. O cavaquinho é antigo, que é de claveira, de madeira ainda, né? Mas você pediu pra ganhar ou deve? Não, não, é... O meu pai, ele fala, ah, esse moleque aí tem futuro. Falava assim, né? Aí ele me deu o cavaquinho. E eu... É, também cantar, tocar esse negócio é dor, né, ô Chico? Não... Você pegar isso aqui, por exemplo, primeira vez, segunda vez, é muito difícil. Abandonar, você não vai. Mas se você persistir, você vai. A roça velha Embaixo da proteção Guardei por recordação Por tudo que ela fez Carroça velha Que nos ajudou a vencer Tudo que hoje nós temos Tem um pouco de você Carroça velha Carroça velha Por onde você andou Tem história pra contar Do peso Do peso que carregou Do peso que carregou Perança que carregou Do peso 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 que carregou Caroça velha, minha voz hoje embargou Me bateu uma saudade das mulas que levou Caroça velha, por onde você andou Tem história pra contar do peso que carregou A roça velha levava carga demais Meus nomes dos animais me faz muito recordar O alfaceiro, a demanda e a menina Eram as três joias finas que já foram descansar Caroça velha, por onde você andou Tem história pra contar do peso que carregou No meu tempo, você comia um arroz socado no pilão Era um arroz que não tinha pra comer Hoje chama integral, caro pra caramba, mas não é isso? Não, pra nós não era nada Hoje aquele tempo era fazer café de rapadura Ou então aquele açúcar preto esquisito Era o que nós podia O açúcar mascavo Você chamava mascavo? Não, açúcar preto Ou então a garapa de cana Era o café que nós usava O que acontece? O açúcar era só pra remédio O açúcar fino Era guardado pra remédio O branco É, exatamente Hoje o açúcar mascavo, açúcar caro pra caramba O que que é isso? Isso aí não existe Quer dizer, essa é a realidade Onde se viu isso? Uma vaca produzir quarenta quilos de leite Não existe isso, falei pra ela Nós estamos comendo ração Harmônia Harmônia, lógico Então isso não é cancerígena Um frango engordar com quarenta e cinco dias Não existe O frango no nosso tempo Era seis meses A vaca produzia Quanto muito Oito litros de leite Vaga boa Mas não existia Nada de droga Naquele leite Era puro E naquele tempo A tradição religiosa Era muito forte Era muito presente Naquele povo Na semana, na sexta-feira santa Ninguém via leite O leite era tirado um pouquinho Para o bezerro não morrer de gaganeiro Ele amava muito, né? Dava gaganeiro no bezerro Então tinha que tirar Jogava fora daí? Não, doava para quem quisesse Então nós, como era muito pobre Passava o ano todo sem tomar leite E na sexta-feira santa Era o dia que nós, né? Bebíamos leite o ano inteiro Só que tinha mais uma Uma penitencia para cumprir Os antigos não tomavam leite Na sexta-feira santa Porque seu leite é produzido Do sangue E sangue que você não usava Na sexta-feira santa Essa era a tradição Era a tradição Agora Então a minha mãe fervia aquele leite Você curtia mais um dia Sem poder tomar aquele leite Para chegar no sábado E mandar cedinho Para poder beber o leite Do ano todo Que você não conseguia Não conseguia tomar o leite Você vivia tudo naquele dia Então essa é a realidade Da nossa vida Só que era tudo com sabor diferente Não é verdade? Então o leite com sabor diferente O frango é diferente Até a carne de porco é tudo diferente Porque era produzido Com outra essência, não é isso? Esse mundo moderno Já não é mais meu Entendeu? Eu vivo ainda Aquele mundo antigo Aquele mundo que acabou Não sei quantos anos atrás Eu sou daquele mundo Não sou desse Eu tenho 66 anos Mas esse mundo Para mim já acabou A profecia Já houve uns anos atrás O ano vai acabar em tal data Ah, mas não acabou Eu falei E acabou Para mim acabou E para muitas pessoas acabou E para mim já Eu vou falar E para mim já Uau Meu monstro já foi roceiro, no triângulo mineiro, onde eu tinha meu rechim. Eu tinha uma vida boa, faz dar pé, minha patroa e quatro barrigudim. Eu tinha dois boicadeiros, muito corpo no chiqueiro e um cavalo bom a real. Esse engorda, cartucheira, cator de vaca leiteira e um almozar no banhar. Na cidade eu saia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira. E no maio tava forgado todo dia, era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz desta tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Na cidade eu saia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira. E no maio tava forgado todo dia, era feriado, pescava a semana inteira. Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz desta tal felicidade. Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio pra vir morar na cidade. Já tá mais dividendo que eu aqui, estou morando como estou arrependido. Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito pra conversar. Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco. É só luxo e da idade, penso até que a cidade não é lugar de calor. Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, tenho pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia, deu de tudo, mas fui ver não tinha lá. Se mandou pra outra banda, ninguém sabe onde ele anda e a filha está abandonada. Como dói meu coração, ver a sua situação, nem sortida e nem casada. Até mesmo a minha velha está mudando de ideia, eu tenho que ver como passei. Vai tomar banho de praia, tá usando ruína e saia e arrancando a sobrancel. Vem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda, faz unha toda vermelha. Depois que ficou madura, começou outra pintura, cai de cruz e cruz a freia. Vou estar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade tabaiosa, eu sonho com a minha rosa no triângulo no Mineiro. Não sei como se deu isso, quando eu vivi o círculo pra me morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vim de minha família e a minha felicidade. Eu não tenho vergonha de chegar em qualquer lugar, ou do jeito, restaurante, do jeito que for. Eu não tenho vergonha, eu sou assim e pronto, não é isso? Uma coisa que eu preservo com muito carinho é a nossa raiz. Eu tenho cinco filhos. Eu sempre falo pra eles, vocês nunca esqueçam de uma coisa. Nós somos raiz pobre e caipira. Nunca esqueçam disso. Pode chegar no auge que for. Mas essas duas coisas você não pode esquecer na sua vida. No nosso tempo, você vê, que eu estava falando lá de ouvir rádio. Então, naquele tempo, o nosso país não era americano, né? Hoje é um país americanizado, não é verdade? Então, quando o nosso país era brasileiro, não era americanizado, o pioneiro era pioneiro. Agora é americano, é pioneiro, né? Agora virou no Brasil um país americano. Essas coisas me deixam nervoso, sabe? Por isso que eu falo pra você. Eu não sou mais desse mundo. Tem coisa desse mundo que me irrita, entendeu? Então, quer dizer, eu quando eu estou na minha roça, tem a minha rocinha lá, o Miguel tem, o Carlinho, meu irmão tem. O dia que eu estou na minha roça, eu estou no meu mundo. Eu estou no meu mundo, entendeu? Mas quando eu venho pra cidade, eu estou fora do meu mundo. Eu não gosto, eu renovo a minha carteira de motorista no despachante, porque eu não gosto de ir um pouco a tempo. Então, quando eu pegava um machado e um sapo de estopo, punha nas costas pra ir buscar a lenha, eu subia cantando naqueles morros, né? Pode passar. Então, eu vou dar. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, e seguiremos com emoção, Para os veres campos do lugar, Quero encontrar a sorrisa para mim, O meu amor na estação a me esperar, Pegarei novamente a tua mão, E seguiremos com emoção, Para os veres campos do lugar. Então, quando eu saia cantando a essa música, que ele morra fora, né? Meu tio dizia, né? Que Deus a tenha. Já vai o louco, né? Já vai o louco. Você andava sozinho cantando. Já vai o louco. Meu tio costumava dizer, sabe? Então, já vai o louco.